O advogado de Fred diz que Galo não quis receber a dívida. Presidente desmente e dispara. Fred nos deve 30 milhões. Confira! Mas antes pessoal, já chega curtindo o vídeo, que isso é muito importante para o YouTube mandar o vídeo para o máximo de atleticanos possíveis para a informação se difundir. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e continuar recebendo notícias diárias do Galo. O advogado do atacante Fred vem concedendo entrevistas dizendo que o Galo não quis receber o valor da dívida que ele tem para com o clube. Fred infringiu uma multa contratual ao se transferir do Galo para o time da Série B. E não pagou até hoje. A dívida, que era 10 milhões de reais, já gira em torno de 30 milhões. Em entrevista ao portal Bica Galo, o presidente Sérgio Coelho tratou de desmentir e disse que essa história não procede. Em momento algum, o Galo disse que não queria receber a dívida do Fred. Entenda o caso no áudio a seguir. A rescisão de contrato que foi feita tem a cláusula muito clara. Não há como questionar que se ele fosse jogar no nosso contra, fosse jogar a favor, fosse jogar, assinar o contrato com o Cruzeiro, ele tinha que pagar 10 milhões de multas. Simples assim. E ele tinha que pagar. Não é o Cruzeiro, não tem nada a ver com o Cruzeiro. O Cruzeiro não assinou o documento, não fez parte do documento, em momento, nem absolutamente nada. A história que aí é uma história que eu sei é que o Fred quis transferir essa dívida para o Cruzeiro pagar e o Atlético não aceitou. Essa é a história que eu conheço lá do passado. E não tem sentido. Eu acredito, e é uma coisa que eu estou aqui acreditando que aconteceu, é que o Cruzeiro deve ter garantido o Fred que pagaria a multa. Então, o Cruzeiro que viesse nos pagar estava resolvido. O dinheiro não tem cor para nós. Vem do Cruzeiro, vem do Fred, pagou, está resolvido, acabou. Mas não foi pago nem por um, nem pelo outro. A dívida existe. Hoje está em mais de 30 milhões e o Atlético está tomando as providências para executar a dívida. É, pessoal, o Fredão pode chorar, pode espernear, mas está devendo 30 milhões para o Galão. O Galo não tem nada que receber do Cruzeiro. O Cruzeiro não fazia parte da negociação. Se há uma negociação, é entre o Fred e o Cruzeiro. Uma coisa é certa, pessoal. A dívida existe e o Galo vai receber. Seja do Fred, seja do Cruzeiro, seja de quem for. Não adianta vir com uma historinha fiada, não. Paga o Galo! Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço, por favor, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado! Valeu, massa!